Eu andava voltando, alegria de viver Rudei o mundo inteiro e não pude perceber Estava tudo perto e querias me tocar E dentro de mim querias habitar Rudei o coração, tudo então se transformou O que era amado, o doce hoje ficou Tua presença, Senhor, na minha vida A tua vida